Sobre o fascismo, essa coisa horrorosa Fascismo Quem inventou essa treta Devia de ser forreta Ou exiota contra ela Fascismo, doutrina muito eficaz Serviu o pai Tomás Que se encheu a conta dela Ser fascista É ser plinitra vaidoso É ser geotoroso Que tudo quer, tudo come Ser fascista É ser ladrão muito honrado E trazer bem controlado O povo cheio de fome Ser fascista É ser patrão barrigudo Que não dá nada e quer tudo E só pensa no louco ou a farta Ser fascista É ser filho de pais incógnitos É raça que causa vómitos Vão lá para o raio que os parta Fascismo Mas que praga, mas que mal Se abateu em Portugal É 28 de maio Fascismo E este de contadão Por um ditador aldrabão Com nariz de papagaio Ser fascista É ser plinitra vaidoso É ser agiotoroso Que tudo quer, tudo come Ser fascista É ser ladrão muito honrado E trazer bem controlado O povo cheio de fome Ser fascista É ser patrão barrigudo Que não dá nada e quer tudo E só pensa no louco ou a farta Ser fascista É ser filho de pais incógnitos É raça que causa vómitos Vão lá para o raio E os parta Música Música Música